Eu vou fazer a leitura em português e depois nós fazemos a tradução para o italiano. Eu vou fazer a leitura em português e depois nós fazemos a tradução em italiano. Queridos filhos, coragem! Meu Jesus precisa do vosso sim sincero e corajoso. Os inimigos avançarão e causarão grande estrago espiritual na igreja do meu Jesus. Os traidores da fé serão derrotados pela fidelidade dos meus devotos. Lembrai-vos sempre, o silêncio dos justos fortalece os inimigos de Deus. Amai e defendei a verdade. A verdade é a vossa grande e valiosa arma de defesa. Não desanimeis, eu vos amo e estou convosco. A grande guerra se espalhará por toda parte. Buscai forças na oração e na Eucaristia. Depois de toda a dor, virá a vitória de Deus. Eu vos amo e rogarei ao meu Jesus por vós. Conheço cada um de vós pelo nome e peço-vos que sejais fiéis ao meu Filho Jesus. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter despermitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Vamos para o italiano. Queridos filhos. Cari filha. Coragem. Coragem. Meu Jesus precisa do vosso sim sincero e corajoso. Meu Jesus há bisogno do vosso sim sincero e corajoso. Os inimigos avançarão e causarão grande estrago espiritual na igreja do meu Jesus. Os inimigos avançarão e farão grande estrago na casa de Jesus. Grande estrago espiritual. Grande destruição espiritual na igreja. Na igreja de Jesus. Os traidores da fé serão derrotados e os traidores da fé serão destruídos pela fidelidade dos meus devotos. Por causa da fidelidade dos meus devotos. Lembrai-vos sempre. Recordate sempre. O silêncio dos justos. O silêncio dos justos. Fortalece os inimigos de Deus. Fortifica os inimigos de Deus. Amai e defendei a verdade. Amate e defendete a verdade. A verdade é a vossa grande e valiosa arma de defesa. Grande e valiosa arma de defesa. Não desanimeis. Não escorajate-me. Eu vos amo e estou convosco. Eu vos amo e estou convosco. A grande guerra se espalhará por toda parte. A grande guerra se estenderá por todas as partes. Buscai forças na oração e na Eucaristia. Cercate forças na preghera e na Santa Eucaristia. Depois de toda dor. Dopo de todo o dolor. Virá a vitória de Deus. Arriverá a vitória de Deus. Avante. Avante. Eu vos amo e rogarei ao meu Jesus por vós. Eu vos amo e pregherou ao meu Jesus por vós. Conheço cada um de vós pelo nome. Conheço cada um de vós pelo nome. E peço-vos que sejais fiéis ao meu Filho Jesus. E quero a vós de serem fideis ao meu Filho Jesus. Esta é a mensagem. Esta é a mensagem. Que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me teres permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Grazie de aver permesso que voi siete qua reunito un'altra volta. Eu vos abençoo. Eu vi benedico. Em nome do Pai. Nel nome del Padre. Do Filho. Del Filho. E do Espírito Santo. Dello Espírito Santo. Amém. Amém. Ficai em paz. Restate nella pace. Grazie, mamma. Ficai em paz.